E no domingo passado, o Rede Scania na TV tirou as dúvidas dos motoristas sobre o Opticru. Está lembrado, não é? Claro. A caixa de câmbio automatizada da Scania. Neste domingo, você vai aprender mais um item da tecnologia embarcado nos veículos da marca, o Scania Retard. É isso aí, nós colocamos o pé na estrada para ouvir as dúvidas dos motoristas. Fique de olho no Scania Responde, deste domingo. Para que serve o Scania Retard? Deve ser uma serra, mas é o tipo de freio, é um freio, né? É, porque o Scania tem várias versões. Eu sou mais do tempo ainda do 113, 112 ainda. Retard, retard é nada de freio, né? O Scania Retard é um moderno sistema de freio auxiliar hidráulico, integrado à caixa de marchas. Ele funciona em conjunto com o freio motor e atua na potência máxima já a partir de baixas velocidades. Com menos de 20 km por hora, o freio motor passa a ser o responsável pela frenagem. É uma maneira de garantir a segurança no uso do freio em qualquer velocidade. Além de garantir uma condução mais segura, o Scania Retard proporciona uma melhor velocidade média e economia de combustível. Ele pode ser acionado em 90% das frenagens em rodovias, ajudando a preservar lonas e tambores. Aumentando assim até 4 vezes a vida útil de todos os componentes relacionados ao sistema de freio. A manutenção do Scania Retard é muito fácil, porque não depende de caixa de mudanças. Basta a troca de óleo a cada 120 mil km. Outro fator importante é que o Scania Retard não sofre interferência da rotação do motor ou do acionamento da embreagem. Ele atua na saída da caixa de câmbio. Caso ocorra alguma pane no motor, o Retard continuará funcionando normalmente. A alta capacidade de frenagem do Scania Retard é oferecida em 5 estágios diferentes, permitindo a aplicação correta da potência em várias situações de frenagem. Os benefícios do Retard também estão no menor desgaste de pneus e no aumento da velocidade média do veículo, que consequentemente fará mais viagens. Operar o Scania Retard é muito fácil. Ele pode ser acionado de duas formas diferentes. Automática, para veículos com freios ABS, e manual. Na forma automática, basta um leve toque no pedal do freio que ele controlará a velocidade sozinha. A forma manual é controlada por uma alavanca atrás do volante, essa alavanca tem uma posição neutra e outros 5 diferentes estágios de potência, em que o motorista poderá interagir conforme a situação apresentada. E hoje você aprendeu como funciona o Scania Retard, não é isso, Elísia? Isso, e semana que vem a gente vai tirar mais dúvidas sobre tecnologia embarcada nos veículos Scania. Continue com a gente, você está assistindo o Rede Scania na TV.